A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigada Ok, eu vou de soldado zumbi aqui Zumbizinho Vamos ver aqui A primeira derrubada A primeira derrubada vai para... Caramba, começamos agora e já estamos perdendo É isso mesmo? A CIDADE NO BRASIL É isso mesmo? O que é isso? O que é isso? Vamos lá Bom Puts, fui congelado e me mataram ali Não tem problema Desse jeito eu perco mesmo, os moleque aí estão sinistros, rapaz Os moleque estão zica mesmo, é real Opa Vou ver o que eu faço aqui, vou ver se eu estou pegando eles por trás Ah, tem uma Batata ali, ó Putz Caramba O bicho está pegando para o meu lado, cara Olha lá Pô, a minha equipe é muito ruim, maluco Claro que eu também não estou ficando para trás, né Eu sou ruim também Tem um tempo que eu não jogo isso aqui Putz, que pariu, velho Eita Impossível reanimar, caramba É, meu time está perdendo, cara Fazer o que lá? 10 a 41, maluco Impossível a gente ganhar Eita 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 Puta merda! É, vamos perder, né? Fazer o quê? E eu não sou de ficar camperando, tá ligado? Oba! Que droga! Ganhei dois mil pontos ali e meio que perdeu, né? Puta merda, hein? É isso aí, pessoal! Se você curtiu o vídeo, dá um like pra ajudar na divulgação. Se inscreve no canal se caso não é inscrito. Um abraço do Leo, valeu, falou e até mais!